Olá, tudo bem? Eu sou o Robson do Guia Penha Online e gostaria de convidar você para participar do projeto Empreendendo na Penha. O Empreendendo na Penha será uma série de palestras voltada para o empreendedorismo. Ministrada pelo consultor e professor de SINAC, Cláudio de Miranda, a palestra de estreia será sobre marketing digital, o que você precisa saber para crescer o seu negócio. O nosso encontro será dia 25 de março, às 19h, na Praça Nossa Senhora da Penha, no número 158. As vagas são limitadas. Garanta já sua vaga através do nosso WhatsApp, que está aparecendo aqui embaixo do vídeo. Esperamos por você!